Oi amores, bom dia, tudo bem? Vou gravar um vlog hoje porque eu sei que vocês gostam muito de vlog E vai ser um vlog de dia a dia mesmo Porque hoje eu acho que se a gente for sair vai sair no final do dia pra ir no mercado De resto vai ser tudo normal, talvez eu grave vídeo hoje com a minha irmã E eu espero que vocês gostem, vamos lá? Então gente, hoje eu acordei, era umas 10 horas, eu ia fazer almoço Fiz arroz, feijão, linguiça calabresa com cebola, minha irmã almoçou aqui com a gente Agora já é... 12h40 Nossa, tomei um susto, pensei que ainda eram umas meio de hipopo 12h40 a gente já E eu tô aqui, que bom, o caminhão da Cândida tá passando Teve uma menina que me perguntou Ju, aí onde você tá morando agora não é assaltado? Gente, não é assaltado Boa parte do bairro não é assaltado Só tem asfalto na rua principal, que é onde passa o ônibus Mas de resto não tem assalto Daquele jeitinho mesmo que eu mostrei pra vocês no outro vlog Por isso que eu falei que aqui é bem interiorzinho Tem bairros aqui em Campinas que já é maravilhoso, assaltado Tipo, parece cidade grande, né? Mas tem bastante também que é assim, igual esse que eu moro Gente, mas é uma delícia Ah, é muito gostosinho Sai ruim porque se suja muito, né? Mas de resto é tão gostoso E eu já tô acostumada, né? Eu morei aqui quando eu era mais nova Então pra mim não tem problema nenhum Olha, eu tô super ansiosa pro meu pai chegar de viagem E a gente começar a fazer nossa casinha Ai, quero ver tudo pronto Gente, eu tô louca Atrás de um revestimento florido Nossa Eu já tinha visto uma vez Na antiga casa que eu morava de aluguel Sem ser essa última, na outra A casa de baixo, sem ser a que eu morava Tinha um banheiro com azulejo florido Gente, a coisa mais linda Ai, quando foi esse dia, eu vi no Instagram Uma moça com azulejo lindo também Eu vou deixar a foto aí pra vocês verem Coisa mais fofa do mundo Tomara que eu encontre Meu cabelo tá ó, do borogodó Como vocês podem ver Tem uns quatro dias Por isso que esse cabelo não vê um pente Vai ele hoje Vou hidratar, né Porque já tá quatro dias Se eu hidratar Eu vou hidratar ele hoje E vou deixar ele lindo Meu bichinho Ai, gente Eu tô apaixonada pelo meu cabelo assim Nossa Às vezes eu sinto falta Da época que ele era liso Porque eu também acho bonito Mas o meu cabelo Do jeito que Deus fez É maravilhoso Obrigada, Deus A gente tem que ser grata Por aquilo que Deus nos deu, né Oi, amores Eu acabei de me trocar Tá muito calor A gente vai no mercado Comprar um açaizinho Ou então na sorveteria Mesmo tomar açaí Depende de onde for mais barato Tá muito calor Vocês não estão entendendo Tá maior calor Ó, acabei de passar pó Como é que eu já tô no meu rosto Tá com calor, chuchou Sempre tô com calor Sempre? Você nunca sentiu frio? Cuidado com os cachorrinhos Tuta com açaizinho Tuda com açaizinho Vocês não estão entendendo Aqui por Wildes Tuta com o um Justo com açaizinho Legenda por Sônia Ruberti 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 Legenda por Sônia Ruberti